...pela professora Mafalda Lapa, que participássemos neste concurso. Não nos foi bem proposto, nós fomos literalmente obrigados a participar do concurso. Claro que, à parte do primato da professora, achámos que faria todo o sentido participar, porque as técnicas de proteção medicamente assistida fazem parte do programa de biologia de 12º ano. Por outro lado, este é também um tema cada vez mais atual e com todo um interesse para a nossa sociedade, e achamos que se calhar ainda não é visto com a importância que devia. Em simultâneo, à proposta da nossa participação no concurso, também se encontrava a ser debatida aqui na Assembleia da República, uma possível revisão do decreto de lei relativamente às técnicas de proteção medicamente assistida. Portanto, esta seria uma excelente maneira de nos darem voz, nós jovens, de poder expor as nossas opiniões e as nossas dúvidas também. Em relação aos formatos dos nossos trabalhos, tal como aconteceu com a participação no nosso concurso, também nos foi imposto pela professora, que apresentássemos os nossos trabalhos em play-side. Eu não sei se todos os presentes aqui sabem o que é um play-side, mas eu posso explicar sucintamente. Um play-side é um jogo de debate que consiste em promover um debate orientado. Qual é que é o principal objetivo? É que uma pessoa que não saiba nada sobre o tema em questão, consiga chegar ao fim do jogo com uma opinião fundamentada sobre o mesmo. Como é que isto é conseguido? O jogo é constituído por várias cartas. Temos cartas de história que nos dão, contamos histórias sobre o tema em questão. Temos cartas de informação e de controvérsia. A informação científica e as controvérsia servem para apimentar um bocadinho a discussão. Estas cartas são colocadas no início do jogo, na mesa. Todos os jogadores têm a oportunidade de ler as cartas todas e depois de escolher as cartas que querem utilizar para depois poder fundamentar a sua discussão e a sua opinião. Temos ainda um outro conjunto de cartas, que são as cartas de desafio, que servem para quando o debate está a ficar adorrecido, poder acender novamente a discussão. Cada jogador tem um tabuleiro, como podem ver ali na imagem da esquerda, onde pode colocar as suas cartas. No fim da discussão, o jogador tem de escolher diante de uma das posições políticas que já vem propostas no jogo. Se não concordar com nenhuma das posições, pode simplesmente criar a sua própria posição política. Depois do jogo, toda a informação e as conclusões que forem tiradas podem ser publicadas na plataforma europeia do Plenicide e assim podemos comparar também as nossas conclusões para as conclusões de outras pessoas no outro país. Por que é que foi tão importante nós termos optado por este formato, por fazer um Plenicide? Em primeiro lugar, apresentava-se como o maior desafio para nós, que nunca tínhamos criado de uma nova região e exigia que tivéssemos a matéria muito bem digerida para podermos explorar, como explorámos. Por outro lado, dávamos também a possibilidade de o podermos publicar na plataforma do Plenicide. Esta plataforma já contém vários trabalhos, cerca de 30, mas não existia nenhum ainda sobre a proteção medicamente assistida. Portanto, tínhamos a hipótese de criar uma coisa que ainda não existe, por ser traduzida para várias línguas e assim poder chegar a um maior número de pessoas. Em relação à organização do nosso trabalho, foi dividido basicamente em três fases. Duas delas correram durante as aulas e outra fora do horário escolar. Tivemos uma primeira aula onde foi proposta pela professora que explorasse-nos a legislação portuguesa relativamente às técnicas de PNA. Depois tivemos uma segunda aula, que foi para nós a aula mais interessante. Tivemos a proposta de comparar a legislação portuguesa com a legislação de outros países na Europa e com o pelo menos um país de fora da Europa. Foi, para nós, muito interessante e às vezes chegando ver que se tem há países tão próximos ou com habilidades tão parecidas, têm abordagens diferentes a este tema. Tanto que a maior parte dos grupos acabaram por extender a sua pesquisa para mais de um país fora da Europa, porque foi realmente interessante poder ver estes contrastes. Depois tivemos ainda uma terceira aula que serviu para planificarmos o trabalho. A partir daí, foi tudo feito fora do horário escolar. Cada grupo de autores de suas estratégias seria um bocadinho difícil de estar aqui a definir o que é que cada um de nós fez. Tivemos uma coisa comum, que foi realmente participado fora da discussão, que foi uma mais bonita para nós. Houve outras em que participámos menos, outras em que participámos mais, ou porque o colega de outra escola pediu uma pergunta, ou porque um de nós participava, e isso incentivava os outros a participarem. Foi realmente muito útil para expormos as nossas dúvidas e ter resposta para elas, porque queríamos desde já conhecer também. Eu e o Felipe participámos também do Congresso em Janeiro. Foi uma experiência ótima, porque nunca tínhamos participado no Congresso. Portanto, foi bom ver como é que se faz a organizar o Congresso. E também foi bom para podermos ouvir diferentes realidades, algumas, se calhar, até um bocadinho chocantes, depois acabámos por transmitir ao turno. Fora disto, depois, como disse há pouco, cada grupo adotou diferentes estratégias. Tivemos grupos que foram a clínicas, que falaram com especialistas na área, que falaram inclusive com pessoas que já foram recorridas técnicas de propriação meditamente assistida. Enfim, diferentes estratégias que sem dúvida diversificaram e enriqueceram. os nossos trabalhos. No entanto, apesar de todo o planeamento, nós também tivemos algumas surpresas, como o Felipe vai explicar agora.